Só tô passando pra avisar Que a culpada é você Quem mandou tu caprichar Na hora de fazer Aquele amorzinho gostoso Que bagunçou minha cabeça Você me pedindo de novo, de novo E agora quer que eu esqueça Desaprendi a dormir só Assume esse B.O. Que a gente vai namorar, casar, ensaiar Pra fazer um bebê Já falei pra minha mãe de você Falei pra minha mãe Que a gente vai namorar, casar, ensaiar Pra fazer um bebê Já falei pra minha mãe de você Falei pra minha mãe Você tem duas opções Me querer ou me querer Imagina! Só tô passando pra avisar Que a culpada é você Quem mandou tu caprichar Na hora de fazer Aquele amorzinho gostoso Que bagunçou minha cabeça Você me pedindo de novo, de novo E agora quer que eu esqueça Desaprendi a dormir só Assume esse B.O. Que a gente vai namorar, casar, ensaiar Pra fazer um bebê Já falei pra minha mãe de você Falei pra minha mãe Falei pra minha mãe Você tem duas opções Me querer ou me querer Você tem duas opções Me querer ou me querer